A polícia militar prendeu outro suspeito de realizar um roubo em Jaru. O crime aconteceu na avenida Rio Branco, próximo ao cruzamento com a rua Rio de Janeiro. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava caminhando pela avenida quando foi abordado pelo assaltante, que estava em uma motocicleta. Ele desceu da moto e anunciou o assalto. Ele conseguiu levar os dois celulares das vítimas e depois fugiu na contramão. O casal acionou a polícia militar, que durante patrulhamento conseguiu encontrar o veículo usado pelo suspeito. Estacionada em frente a uma casa na rua 1º de Maio, no Setor 6. No local tinha cerca de 10 pessoas. Os policiais abordaram o dono da motocicleta, que informou ter emprestado a moto minutos antes para um homem que estava no grupo. A informação foi confirmada pelos demais. Eles disseram ainda que o acusado, Sebastião Lopes de Oliveira, tinha escondido os celulares roubados. Um dos aparelhos foi encontrado. O acusado foi reconhecido pelas vítimas e, após ser ouvido pelo delegado de plantão, ele foi detido e autuado em flagrante pelo crime de roubo. A motocicleta usada no crime foi apreendida.